Viajar na temporada de inverno é sem dúvida uma experiência única. Se você curte viajar nessa época do ano, assista a este vídeo até o final e descubra aqui dicas e destinos que preparamos para você. Planejar uma viagem com antecedência ainda é o melhor caminho para minimizar as chances de algo não sair como se espera. Você consegue encontrar melhores preços de passagens, hospedagens e tem tempo para escolher o destino com calma. Para escolher o destino, você precisa refletir um pouco sobre quais são as suas expectativas para essa viagem e pense também sobre as experiências que você gostaria de viver. São muitos os benefícios de viajar nessa época. As temperaturas mais baixas podem ser melhores para visitar lugares onde, em outros meses, o clima é muito quente. Também pode ser mais lucrativo, tendo em vista algum desses destinos, terem a sua alta temporada no verão. Isso vai se refletir em preços mais baixos nos hotéis, nos restaurantes. Agora vamos dar umas dicas de lugares para você visitar no inverno aqui no Brasil. Poços de Caldas, Minas Gerais Os inúmeros pontos turísticos gratuitos e o acolhimento agradável dos mineiros tornam essa cidade que está a 270 quilômetros de São Paulo, capital, um ícone no sul de Minas. No inverno de 2021, foi registrado 3 graus abaixo de zero na cidade. Suas águas termais a destacam internacionalmente, pois é a única cidade no mundo a fazer parte do circuito europeu de águas termais, estando fora da Europa. Sua culinária é espetacular. Campos do Jordão, São Paulo Este é um destino clássico dos paulistanos. É a cidade preferida pelos moradores da capital e região para visitar no inverno. Denominada como a Suíça Brasileira, a cidade atrai visitantes estrangeiros e do Brasil que procuram pelo frio durante todo o ano. Além de comer bem e aproveitar a intensa programação cultural dos festivais de inverno, você pode também aproveitar os dias ensolarados para um passeio charmoso pelo centrinho do Capivari. Gramado, Rio Grande do Sul Localizado a 130 quilômetros de Porto Alegre, é um destino perfeito para o inverno. São muitos parques com vistas incríveis, museus, exposições, vinícolas, restaurantes, Nos meses de junho e julho, a cidade ganha ares de Europa com seus dias gelados e arquitetura típica da colonização predominantemente alemã e italiana. A partir dela é possível conhecer outras cidades próximas e que também merecem uma visita. Canela, por exemplo, está a apenas 6 quilômetros. Charmosa e com muitas opções de lazer, é quase uma extensão de gramado. Conheça a belíssima Catedral de Pedra, entre outros inúmeros pontos que valeria a pena um vídeo só para Canela. No inverno os ventos são gelados e intensos, por isso é preciso estar bem preparado, com roupas adequadas, além de um bom chimarrão. Serras Catarinenses Mais exatamente sobre Urubici, que faz divisa com São Joaquim. É possível se hospedar com toda a infraestrutura e conhecer o que há de melhor no inverno brasileiro, com temperaturas abaixo de zero e ocorrências de neve. Obrigada por assistir, nos veremos no próximo vídeo e não esqueça de se inscrever no canal. Tchau! Tchau!